Um soldado estava dirigindo a viatura e junto a ele o sargento, quando de repente se depararam com uma tempestade. O soldado perguntou ao sargento, o que devo fazer? O sargento lhe disse, mantenha a condução. Os carros começaram a parar e encostaram ao lado e a tempestade estava ficando pior. O que devo fazer, sargento? Mantenha a condução, respondeu o sargento. Mais tarde, ele notou que um trailer também estava parado. Ele disse, sargento, eu paro, é terrível, mal posso ver e está todo mundo parando. E o sargento disse, não desista, mantenha a condução. Passados mais alguns quilômetros, a tempestade estava muito mais forte, mas ele obedeceu a seu comandante e continuou, apesar da tempestade. Logo depois, pôde ver um pouco adiante e mais claramente e continuou dirigindo. Depois de alguns quilômetros, ele estava em terra seca e um sol firme brilhava. O sargento lhe disse, agora você pode parar e sair. Aí ele disse, mas por que agora? O sargento disse, quando você sair, olhe para trás e verá que todas as pessoas que desistiram e pararam ainda estão na tempestade. Para você, que não parou e nem desistiu, a tempestade acabou. Se você está passando por tempos difíceis, lembre-se que todos os outros, até mesmo os mais fortes, pararam. Ou seja, desistiram. Não pare, não desista, senão a tempestade jamais acabará. Continue, pois logo sua tempestade vai passar e o sol vai brilhar para você novamente. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não pare, não desista, destrua as pedras que impedem você de avançar. As barreiras gigantescas não, não são nada pra quem abriu o mar.